Bem-vindos, Erginho, você é tudo, fãs de jogos. O vídeo de hoje é de COD Mobile. A ideia é mostrar para vocês que jogador de Warzone também pode jogar COD no celular, se você quiser. Além disso, nos dias 26 e 27, sábado e domingo agora, às 3 horas da tarde, eu serei comentarista e analista do Mundial de COD Mobile, fase latino-americana. Então, a galera aqui da América do Sul, arredores, vão jogar uns contra os outros para ver quem é que leva a melhor na fase mundial. Então, apareçam lá, por favor, dêem aquela moralzinha para o Ogro, caso vocês queiram prestigiar o nosso trabalho. Acho que vai ser sensacional, beleza? Eu estarei lá com outros ícones da comunidade do COD, na narração, nos comentários, ao vivo, como convidados, enfim. Aqui nós temos Nuketown, né? Mapa aí já tradicional do COD. Mapa conhecidíssimo. Eu estou jogando no emulador. Eu tenho ele no celular, eu estou jogando no celular, mas infelizmente eu não consegui capturar a imagem no meu celular. Eu preciso de um cabo de celular para HDMI, para que eu possa configurar e capturar de boinha. Eu só estou com a M4zinha, né? Que eu desbloquei logo no começo. M4, meu amigo, é tudo que você precisa para fazer um estrago nesse comecinho do jogo aí. Acabei atirando nos amigos, porque, né? É assim que a gente faz. E é isso aí, olha, meu brother. Spawnzinho ali, ali atrás. Caramba, velho. Eu varei a cabeça desse cara. Aí, ó. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Só vamos, só procurando as cabecinhas. Só procurando as cabecinhas. Tem dois modos de disparo, se você não quiser ficar puxando a mira, você pode simplesmente segurar o botão de tiro que ele mira para você. Isso aqui é um tempo de imortalidade, aparentemente, a partir do momento que você spawna, para não ter muito Spawn Camp, né? Spawn Camp seria bizarro. Acabei sendo morto aqui. Tem uns kill streaks, né? Vamos ver aqui o que eu tenho. Míssel Predador. Míssel Predador parece interessante. A gente vai olhando aqui as crianças, ó. Já levei um com o Míssel Predador. E tem o nosso querido UAV para mostrar os players. Acabei varando isso daqui. Fica andando no aberto de bobeirinha. Vai tomante, vai tomante, vai tomante, vai tomante. É igual Warzone, brother. Se você está andando no aberto de bobeirinha, você vai ser rasgado. Vai ser rasgado. Mas eu vou ter que configurar isso, que eu gosto da minha mira quando eu seguro, né? Quando eu seguro. Não quando eu... Não é toque, saca? Ok. Acabei bobeando um pouco aqui no controle. Rasguei mais uma cabeça. O importante é isso. O jogo tem esse mecanismo anti-Maracutaia que eu estou fazendo aqui. A Maracutaia é justamente campar o spawn dos caras. E aí eles vão me pegar aqui com certeza. E vão me levar para a vala. A não ser que eu leve todos para a vala, né? Porque eu sou desses. Ali, ó. Eles ficam invulneráveis quando eles acabam de spawnar. Eu estou no Maracutaia grande aqui. Maracutaia grande. Eles ficam com o escudinho vermelho em volta deles. Os adversários. E eu pescando as cabeças, ó. Pescando as cabeças. Pescando as cabeças. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que recarregar. O cara está de sniper na minha frente. Você está de sacanagem comigo, né? Está de sniper na minha frente. Vamos recarregando. Eu tenho um porkzinho que é o... O nosso querido oportunista, né? O scavenger. Que cada vez que eu mato um adversário e passo em cima do corpo dele, eu recarrego a minha munição. E aí a gente vai recarregando. Vai para cima deles. Uh, uh, acabei morto. Beleza. Acabei morto, mas destruí ali. Destruí o spawn da equipe. Destruí o spawn da equipe. Destruí o spawn da equipe. Tem que ter a maldade do COD, né? Você tem a maldade do COD, aí você tem a maldade do COD e pronto, acabou. São 50 pontos que a gente precisa para ganhar. Tem aqui as crianças aqui no meio do caminho. Já fiz mais duas baixas. E vamos destruir esses jogadores de COD. Pronto. Equipe do Ogro ganhou 50 a 17. Não acho legal jogar no mouse, né? Eu prefiro jogar no dedinho. No dedinho, no nosso glorioso celular. É feito, o jogo é feito para isso. Mas, infelizmente, quando eu falei com vocês, não tinha como capturar. Eu não tenho o cabo necessário para capturar para vocês esse CODzinho Mobile. Se vocês quiserem, novamente, chamando aqui para vocês, participar da transmissão do COD Mobile, do Mundial de COD Mobile com o Ogro, sábado e domingo, dia 26 e 27, às 3 da tarde, no canal do YouTube COD Mobile. Está aqui o link aqui embaixo na descrição. Também sigam as redes sociais do COD Mobile, Twitter, arroba COD Mobile BR, para vocês ficarem por dentro das novidades. Eu também compartilharei nas minhas próprias redes sociais o endereço horário com mais detalhes. acompanhem o Ogro lá, porque é muito interessante, é muito importante essa parceria que a gente tem com a Activision e o convite, uma honra ser convidado para participar da transmissão. Convidado, analista, a gente vai falar antes, depois das partidas, sobre o que a gente viu e o que a gente achou interessante no jogo. Beleza? Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como Ogro. Um grande beijo do Ogro e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho